Ei Titi! Oi! A vovó falou que é para a senhora ir lavar a roupa dela Eita, ainda vou fazer o almoço Ela falou que é pouquinha roupa, daí a senhora vai levar e vir Ah, é pouca roupa? É! Deixa eu ir logo lá, que a vovó é zangada Na hora que ela chama, se a gente não for Aí a gente vê coisa, bora lá Ah! Pouquinha roupa, ligeirinha, lava Mas ainda tem aqui uns tapetezinhos Ligeirinho Aqui, minha filha, mais um pouquinho Aproveitar, lavar logo as cobertas tudo Porque eu gosto de tudo limpo, entende? Tá com quanto mês que a senhora não lava a roupa aqui mesmo, rapaz? Ô gente, minha filha, só uma semana Ô gente, aí eu vou passar a semana só com a roupa Eu aproveitei e tirei as cobertas logo de coxa e tudo Tinha uma roupa que fazia muito tempo que tava guardada, não tem? Só para passar logo, minha filha Minha filha, parece que minha filha veio com aquela preguicinha Vovó, não vai dar de eu levar essa roupa agora antes do almoço não Aí é roupa de manchê Nem se dá de eu lavar essa roupa meio com a semana Minha filha, para de reclamar Minha filha, por isso que eu não gosto de tá chamando ninguém Pra vir lavar minhas coisas A pessoa só vem se reclamando Rapaz, vovó, a gente não pode deixar esse tanto de roupa acumulado sujo não, rapaz Olha aí, minha filha, só essa daí mesmo Só essa daqui agora Ó Mas minha filha, para de reclamar, minha filha Se for pra fazer as coisas pra mim se reclamando Eu nem quero, nem quero que faça Com mais que eu tô com raiva É de pedir a alguém pra fazer as coisas pra mim E a pessoa ficar reclamando Se eu tô pedindo pra fazer, minha filha É porque eu não dou conta mais de fazer. Se eu pudesse, no tempo deu nova, eu nunca lhe pedi nada. Aí a pessoa fica reclamando, rapaz. Aqui pode. Eu lavo, vovó. O que eu tô dizendo, rapaz? Só tô dizendo que eu não sei se vai dar de lavar essa roupa antes de fazer meu almoço. Aqui, minha filha, lave o sapato de o Joe, que ele vai sair de noite com a namorada dele. Aí ele tem que sair bem limpinho. Oxente, quer dizer que a senhora tá trazendo até o sapato do seu neto? Seu neto não faz nada da vida e não lava nenhum sapato. E a senhora quer que eu lave esse tanto de roupa e não lave o sapato dele? Oxente, minha filha, minha filha, o Joe não pode tá fazendo essas coisas lavando sapato, lavando roupa, não, minha filha. Minha filha, ele é homem com H maiúsculo. Rapaz, isso aí também é demais, menino. Vovó, cadê o sabão em pó? Sabão em pó, minha filha. Minha filha, antigamente, olha, um pedaço desse daqui, dá de lavar quatro montes desse daqui, saboando roupa por roupa. Ainda era no açude. E hoje, ó, 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 a pessoa tem água encanada em casa, não precisa nem sair e ia ser reclamando desse jeito. Minha filha, minha filha, não tem sabão em pó? Quer dizer que é pra me lavar só com esse sabão biquinho, saboando peça por peça? Minha filha, puxa pra mim. Eu sempre fui corajosa, rapaz. Rapaz, vovó, bora ser segura, mas nem tanto, rapaz. Se for pra tá fazendo as coisas pra mim, deixa eu ver, eu não quero não, não quero não. Eu lavo, vovó, o que que eu tô dizendo, rapaz? Só tô dizendo que eu não sei se vai dar de lavar essa roupa antes de fazer meu almoço. Pai, faça caralho, meu filho, faça caralho, que eu não gosto que faça as coisas assim, se reclamando, rapaz. Rapaz, a vovó também é zangadinha. Hum, hum. Puxa fazer que tu soa renca pela separação é que eu não gosto. Hum.